Música Boa noite, meus amigos da Câmara Municipal. Estamos muito confiantes que amanhã nós começaremos uma nova etapa no nosso tratamento. Continue rezando, continue orando, porque eu tenho certeza que as orações de vocês têm me ajudado muito nessa nova etapa que vai começar agora. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e um grande beijo no coração de todos aí que estão trabalhando pela Câmara Municipal de Itumbiara, dando o suporte que nós precisamos. Que Deus abençoe e um grande abraço a todos. Música Música